Olá, sou a Aparecida do canal Máquinas da Mãe, hoje vamos fazer um colete em jacar coloquei aqui na máquina 140 pontos, fiz uma barra 2 por 1, já passei os pontos para a máquina agora nós vamos começar o trabalho em jacar foram 42 carreiras, é uma barra relativamente larga e ela vai precisar ser vaporizada, não é uma barra que vai comprimir, ela vai ficar reta estou trabalhando com dois fios da linha industrial vou fazer a malha na regulagem 6.2 no carro aciono o MC, botão central, e coloco a segunda cor no engate B é sempre bom deixar o pente que foi começado o trabalho dessa barra na frontura, é sempre bom deixar o pente ali para ele dar uma sustentação na malha nosso colete vai ser basicamente reto, um quadrado, ele chega na altura da cintura aqui comecei com a barra e vou seguir reto até o ombro, essa é a parte das costas que nós estamos fazendo na parte da frente vai ser em decote V, um decote V razoavelmente grande as mangas, as cavas das mangas, vão ser barrinha assim 2 por 1 também então eu vou seguir reto até o ombro só tecendo, ele não tem entradas, ele não tem detalhe nenhum, ele é uma malha reta eu vou seguindo, quando chegar no ombro nós fazemos juntos andando val freeze e feio 24 horas e aí 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 Em 210 carreiras, fizemos o comprimento até o ombro. Agora, no lado esquerdo, elevo oito pontos. No lado direito, eu vou elevar a mesma forma. Coloco o cabo no suspenso e vamos continuar trabalhando. Estou com o carro à direita e levo pontos à esquerda. Vou para a esquerda e levo pontos na direita. Assim, eu vou fazendo o ombro. Então, eu gosto de fazer o Já deu a quantia de pontos pra ombro, desligo a máquina e remalho todos os pontos. Aqui estamos fazendo a frente desse colete. Eu sei que eu fiz 210 carreiras na parte das costas, incluindo a barra. O decote é bem profundo e com acabamento largo também pra combinar com a barra. Então, eu não posso começá-lo muito pra cima. Aqui eu já teci 100 carreiras e vou começar o decote em V nessa altura. Que daí o acabamento já consome um pouquinho, já vai fechando um pouco mais o decote. Então, é preferível começar ele mais pra baixo, certo? Tenho duas opções aqui. Tirar com linha de outra cor a metade e trabalhar apenas com a parte da direita. E depois que eu termino a direita, recoloco os pontos novamente. Ou deixar em suspenso. Uma ou outra opção dá pra fazer. Porém, em ambas eu preciso anotar... A cartela que eu estou usando é uma perfurada. Ela tem uma numeração lá na lateral. Eu preciso anotar em que número da cartela parou aqui nessa carreira. Pra depois fazer a outra parte da esquerda nessa mesma formação, nessa mesma seleção de pontos que nós temos agora. Então, anoto junto com as minhas anotações aqui da blusa ou do colete. Eu anoto também a carreira número quatro. Na cartela. Isso pra mim aqui, porque o meu desenho é esse. E cada desenho que vai, cada quantia de carreiras ou de passadas do carro que você deu, a carreira muda também. Não vai ser sempre na quatro. Pra mim, aqui, nesse colete vai ser na quatro. Então, na próxima parte, eu vou ter que selecionar... Colocar a cartela e selecionar ela no quatro. E ainda assim, observar quais pontos subiram aqui. A agulha central, o zero, é essa daqui. Então, nessa agulha, eu começo o meu decote. Pra cá, eu vou ter que colocar as mesmas agulhas nessas posições aqui. Eu não posso colocar... Se eu tiro com linha de outra cor, eu não posso colocar em qualquer lugar. Eu tenho que pôr exatamente nessa posição aqui. Se eu elevo agora as agulhas, elas vão ficar na máquina e vão trabalhar nesse lugar de novo, quando eu baixar os pontos pra fazer o lado esquerdo. Já aproveito e transporto essa daqui, porque ela vai começar o decote aqui. Agora, nós temos uma questão. Eu tenho cem carreiras até aqui, até essa pontinha. Preciso chegar até 210. Então, me faltam 110 carreiras para decote. Eu tenho 48 pontos que deixar pra ombro na frente também, de um lado e do outro. Sobrarão 44 pontos aqui no meio. Porque as costas e essa frente têm a mesma quantia de pontos. Metade desses 44 vão ser diminuídos pro lado esquerdo. Ou seja, 22. A outra metade, outros 22, vão ser diminuídos pro lado esquerdo. Então, eu preciso diminuir agora, pra esse decote, no lado direito, 22 pontos. 110 carreiras, 22 pontos. A cada quantas carreiras eu vou diminuir, afinal? Eu vou diminuir sempre um ponto, mas a cada quantas carreiras? A cada duas, a cada três, a cada quatro? A quantas carreiras? Existe uma conta bem simples. Pega o total de carreiras que você tem pra fazer, e divide pelo número de pontos que você tem que consumir. Isso porque a cava aqui é reta, isso porque você já sabe a quantia de pontos pra ombro, e você sabe a quantia de carreiras da pontinha do decote até lá em cima, que são 110. Então, 110 carreiras divididas por 22 pontos... Acho que é cinco. Vamos ver. Cinco vezes dois... E deu exato ainda por cima. A cada cinco carreiras, eu vou diminuir um ponto. A conta saiu perfeita. E pra esse colete, pra essa peça aqui, pra outros, fazer a mesma coisa. Quantia de carreiras dividido pela quantia de pontos que você precisa diminuir. É uma conta fácil. Mesmo pra quem não goste de fazer contas, é uma conta simples de fazer. Então, vamos começar o decote, diminuindo sempre na parte do decote. A cava continua reta, mas vamos fazer uma diminuição aqui pra dentro. Esse primeiro ponto, eu dei ali, único, pra dentro, mas ele vai fazer a ponta do decote. Então, ele não vai aparecer. Os próximos, eu diminuo mais internamente. Então, eu vou deixar... Minha sugestão era deixar em suspenso. O contador de carreiras continua marcando até chegar em 210 pra eu começar o ombro. Coloco o carro no H, no suspenso. Aqui, se eu preciso, com o tempo, vou colocando pesos. Esses pezinhos ajudam bastante. Só que eles precisam de atenção... Preciso de atenção na hora de colocar pra ele não engatar nesses fios e acabar puxando o fio... Por dentro e isso dar uma falha no decote. Agora, seguindo. Como está em 100, vou chegar em 105. E fazer diminuição. Vamos escolher um transportador de 3. A cada diminuição, eu vou observar as que estão elevadas. Vou diminuir um ponto. As duas primeiras estavam elevadas. Uma delas, eu tenho que descartar, porque ela foi diminuída. O que que eu fiz aqui? Eu retorno a agulha na formação que ela estava sendo selecionada pro desenho sair bem feito e não ter problema. Cinco carreiras. Aqui, não tem nenhuma selecionada na margem. Então, eu simplesmente transporto. A diminuição saiu aqui dentro. Duas vão ficar pra margem. Aqui, observam de novo. As duas últimas agulhas estão selecionadas. Uma. Diminuição aqui. As duas agulhas que estavam selecionadas seriam essas. Um ponto, eu já transportei. Então, baixo ele. Agora, as três estão selecionadas. As três últimas estão selecionadas. Uma, eu transportei o ponto. Então, baixo ali. Aqui, eu tenho que tirar o pente, porque ele vai começar a puxar demais. Se quiser colocar o pente menor, somente na parte de cá, também dá. Cinco. Estou em vinte e cinco. Eu preciso diminuir. Qual a agulha que estava selecionada é essa que recebeu o ponto. As três, novamente, selecionadas. As três últimas. Mas, essa, eu já transportei o ponto. E, assim, eu vou fazendo as diminuições, sempre observando qual foi selecionada. Para voltar ela, trazer manualmente, na mesma formação que as outras. O melhor é quando não tem nenhuma selecionada, né? E, assim, eu vou fazer o ponto. E, assim, eu vou fazer o ponto. E, assim, eu vou fazer o ponto. A quantidade de pontos aqui, pra mim, era um quarenta e oito. Observo, se eu tenho quarenta e oito pontos, aí eu paro de diminuir. Começo o ombro também em duzentas e dez carreiras. Eu elevei oito agulhas pra fazer o ombro de cada vez. Desligo a máquina, tiro a linha preta. Baixo esses pontos aqui, baixo esses pontos que estavam elevados, desligo o MC e baixo esses aqui pra que a máquina consiga pegá-los. E depois, remalho esses pontos e a parte da esquerda, eu vou baixar todos os pontos também, manualmente. Preciso que eles estejam baixados pra eu selecionar a cartela sem fio. Eu venho sem fio pra conferência mesmo dos pontos aqui. E depois começo a colocar o fio para trabalho e fazer o lado de cá como foi feito o lado da direita. Eu vou remalhar e baixar e depois continuamos fazendo aqui. Estou com o carro à direita, aperto as duas teclas do parte, porque nós vamos trabalhar sem fio agora. Só vou vir com o carro sem fio e eu não quero que caiam esses pontos. Então, aciono as duas teclas juntas do parte. Aciono também a cartela, só que eu não vou colocar... Eu vou deixá-la no três, eu não vou deixá-la no quatro. Deixo a cartela no três e venho com o carro para a esquerda. Cada pontinho chamado pra cima, ele está na cor de fantasia, na cor que eu estava fazendo o desenho. Então, essa cartela foi selecionada nesses pontos aqui. Quando eu vim pra cá, sem fio, sem nada. Essa cartela estava trabalhando nessa carreira quando eu comecei o decote. Baixo esses pontos. Estou sem fio ainda. Estou com os dois partes acionados. O carro está à esquerda e eu vou começar pela direita, o decote. Venho com o carro. Observo lá. A cartela girou para o número quatro. Então, ela já vai estar selecionada para que essa carreira comece exatamente na mesma formação, na mesma seleção que estava quando nós começamos o decote. Quando pusemos esses pontos em suspenso. Eu passo da direita pra esquerda, sem fio, apertando os dois partes. E trago um número pra baixo da cartela. Era no quatro? Coloco no três. Pra conferir se esses pontos que estão em preto são exatamente os que foram trabalhados na carreira anterior. Venho da esquerda de novo, ele seleciona exatamente a carreira que eu preciso para continuar o desenho sem falhas aqui. Trago o carro pro N, aperto o MC. Coloco o fio na posição que estava. Coloco o fio na posição que estava. Começamos a fazer diminuições de novo. Eu vou chegar em 210 carreiras e começamos o ombro de novo. Coloco o fio na posição que está aqui. Coloco o fio na posição que está em volta. Vol $ tuning o fio na posição. Coloco o fio na posição que está em volta. parte da frente terminada vamos fazer os acabamentos preciso fazer acabamentos na cava e no decote eu começo pela cava para calcular a quantia de pontos que eu vou precisar na cava eu pego a parte das costas, dobro pela metade e faço uma simulação coloco na cava e vejo se ela está em uma altura boa se ela está com pontos suficientes ou mais ou menos e vou fazendo uma simulação para perceber a quantia de pontos que eu devo colocar para mim essa quantia de 140 que foi usado aqui embaixo está boa a quantia de carreiras é muito eu vou fazer 24 um pouco mais que a metade 24 carreiras duas tiras, uma para cada lado, duas barras uma para a direita e uma para a esquerda depois que eu fiz isso costuro os ombros porque nós vamos calcular quantos pontos colocar no decote depois que costurei os ombros dobro a blusa pela metade juntando os dois ombros e a pontinha de baixo e vamos pegar o acabamento que foi feito para a cava colocar fazendo uma simulação aqui ai, aqui escapou pontos olha só fazendo uma simulação dos pontos que eu vou precisar para o decote então estico posso alfinetar aqui embaixo a pontinha do acabamento estico, não em demasia porque senão depois que eu ponho ele vai encolher e vai repuxar todo o decote esse vai precisar ser passado mas não vai tão passado assim então vou esticando de maneira que não seja nem demais e nem muito encolhido cheguei no ombro vou contornar as costas até o outro ombro essa é uma quantia de pontos que eu vou pôr aqui sobrou um, dois, três, quatro, cinco seis gominhos então eu desconto seis gominhos já tenho o acabamento de uma das partes da frente e a parte das costas e depois faço a outra parte da frente também eu vou precisar de duas tiras porque o contorno todo desse decote grandão não cabe na máquina eu faço uma e depois a outra essa é a cartela que nós usamos nesse colete quem queira copiar dá um pausa no vídeo e copia ela é uma cartela para jacar apenas fica um desenho bem interessante eu gostei de trabalhar com ela não tem fiapos muito compridos no verso muito bem o que fazer com o decote agora uma parte ficou com pontos mais comprido porque ela vai da pontinha até a cava passando pela parte das costas a outra é mais curta porque só vai pegar a parte da frente então eu juntei apenas a linha V não é esse tipo de acabamento que vai ficar aqui em cima só a linha V para mostrar aqui fiz uma marcação onde tem a mesma quantia de pontos das duas frentes fiz uma marcação que é nessa parte que vai um ombro na costura que nós demos aqui o outro ombro e o restante vem para o decote quem vai costurar a mão precisa fechar os ombros como foram feitos e fechar o acabamento também costurando muito bem aqui não dessa forma e aqui embaixo pode costurar enviesado ou deixar para fazer o enviesado depois que já está colocado na peça pega alfinetes e dispõe uma parte sobre a blusa sobre o decote acerta o ombro o outro ombro alinhava e costura esse acabamento vai ficar costurado a costura vai ser aparente então eu tenho um vídeo em que mostro como costurar acabamentos assim é muito fácil eu deixo na descrição a costura mas precisa ser acertado com alfinetes primeiro alinhavado se quiser e costurado puxando a barra limpa ou não dependendo do gosto de cada um dependendo do do jeito de trabalhar de cada um ele não vai ser esticado mas também não vai ser encolhido ele tem que caber ali fazendo em ponto invisível para acabamento depois que eu fiz toda a volta daí faço o enviesado aqui do biquinho para fechar o acabamento na frente eu vou fazer na remalhadeira porque é para mim é o mais prático mas para fazer a mão é dessa forma preciso fechar os ombros fechar o acabamento e costurar costurei os acabamentos da manga nota que ele não foi feito para repuxar então ele precisa vaporizar vou fazer isso depois que a peça estiver toda terminada da manga e já costuro aqui a lateral aqui um detalhe eu fiz o acabamento a costura dele reto então ele vai ficar assim parecendo uma manga japonesa mas poderia ser também costurado ele por dentro uma parte ficando com menos cava na parte de fora deixando essa sobra virada para dentro então ele ficaria um acabamento mais ou menos assim também é possível de se fazer com esse modelo mas a cliente não queria aqui no decote eu deixei aberto ainda porque vai ter um detalhe pode ser feito de duas formas a costura aqui em biquinho costurando para formar o bico do decote em V acertando bem as duas partes e costurando para ela formar um bico isso depende também de que tipo de decote você fez se ele foi um decote mais aberto o bico vai ser mais aberto esse é bem fechado então o ângulo dele é bem fechado costura pelo direito e depois essas asas que sobram prende-se na lateral aqui do acabamento por dentro então ele fica um acabamento em bico a outra possibilidade que é a que eu vou fazer é colocar sobrepondo o acabamento vai ficar sobreposto essa lateral com esses fios que sobraram aqui eu vou costurar o finalzinho do acabamento nessa lateral e por dentro a outra parte fica presa esses fios de início de trabalho servem justamente para isso para fazer a limpeza fazer o término do acabamento ali depois que eu terminei toda a peça eu pego a minha mesa de passar visto o colete na mesa e vou vaporizando com alfinetes eu alfineto bem ela vai estar simples né não dupla assim frente e costas ela vai estar simples vestida na mesa de passar então eu alfineto na mesa o acabamento alfineto as mangas também e vaporizo não com o ferro passando eu vaporizo e deixo esfriar bastante depois que está frio viro a peça alfineto novamente a parte das costas mangas cava barra e vaporizo novamente então ela fica uma peça bem esticada vaporizada mesmo para que o efeito do vaporizado para que o efeito do vaporizado perdure é preciso deixar a peça esfriar não mexer nela depois que você acabou de passar acabou de fazer o vapor você já mexer ela sai daquele formato que eu queira que ela fique certo então eu vou fazer os acabamentos e terminar esse colete deu 52 de comprimento por 88 de busto nossa peça para hoje é esse colete bom trabalho até a próxima